Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger, agora vou indo em direção à área das épocas, só para ver rapidinho como está o nosso querido bichinho. E aí, voltou o treinamento, eita, encasguei. É, ele está ficando bem forte mesmo, subiu precisão, magia, caiu um pouco a força, mas tudo bem. Eu vou dar uma lutada com ele, ver como é que ele está se saindo. Luta com prêmio, claro. Eu não lembro se eu já fiz o 3, mas vou tentar o 3 agora. Nem sei porque não está aparecendo um, às vezes é porque meu bicho subiu de level. Ah, então esse aqui pelo visto eu não consigo tranquilamente. Nem pensou de usar magia. Ah, foi uma vitória bem escrota, sinceramente. Ah, foi uma vitória bem escrota, sinceramente. Consegui um item escroto. Vou a 4 então agora, né? Vamos que vamos. Ok, o bicho pelo menos pelo visto é forte. Ah, vou usar essa técnica aqui, para ver se eu vou... Ah, eu estou bem mais forte que ele, né? eu estou jogando por lá. Uou! Uou, esse golpe foi maneiro, hein? Caraca, esse golpe foi bem maneiro! Nem saber quem tinha aprendido uma técnica nova. Opa, Street Dev, piloto da velocidade, muito bom! Tá, dessa vez é um bicho bem mais forte né, do que eu achei que viria, ó, é um robo, gente que é isso Ah, eu tomei Fernão Charge, vai parecer forte hein O que eu fiz? Será que eu recuperei meu HP ali? Será que eu não tinha HP para recuperar? Ah, talvez ele tenha, é, hum, talvez ele tenha uma defesa grande contra Darkness, né Nossa, que uma mira bem péssima Ah, tá no meio Au Ok Tem chance de eu ganhar, tem chance de eu perder, tá tudo muito incerto aqui agora Depende do golpe que ele utilizar e quanto tirarem, mas a princípio, se eu acertar o próximo ganho Ah, mas ele recuperou o HP Ah, que desgraçado É, se ele acertar ele me mata, se eu acertar eu mato ele Errou Que cagado, hein Aeeeeee, vitorioso Nossa, essa foi intensa mesmo Que que o véi super éter Tá, eu vou botar ele para treinar e voltar a seguir com a história do jogo É, mandei ele de novo com um negócio de Darkness indo para, é, Antiguidade, Antiguidade, né Que aí, vamos ver se ele consegue só aprender mais habilidades, subir mais magia Talvez eu comece a tentar aprender magia de algum outro elemento, não sei Tá, o véi queria falar comigo, né Então vou falar com o véi, mas vou salvar primeiro Fala no idoso Interessante, então ele na verdade completou suas asas do tempo E ao custo de sua própria vida Por que não colocam essas asas em bom uso e deem uma visita ao antigo reino mágico Venham conversar comigo sempre que precisarem Me vejam como um guia na estrada do tempo Ok, eu já tava meio que com esse ponto Ué, a Hippoth não vai voltar Pra mim ela ia voltar pra mim Ah, eu achei que ela voltaria pra mim Se tivesse, sei lá, pra um piloto automático, não sei Eu deixei ela no presente Ah, mas eu esqueci uma outra coisa, né Acabei que eu vim pra cá e eu esqueci que eu posso pegar algo muito incrível aqui Como eu tenho o colar Como eu tenho o colar Ele vai estar brilhando como eu chego nessa época No caso, o colar energizado, né Eu chegando por aqui Lembrando que isso é uma parada que você só pode fazer uma vez por save, sabe Tipo, por save não, né Se você teve o New Game+, você pode fazer de novo Mas são itens que ele oferece aqui Que você só tem essa chance de conseguir Se você não pegar Tem que escolher entre um dos dois Só no próximo save, no próximo New Game+, né O selo está quebrado Eu te darei um tesouro Feito pelo próprio guru da razão A sua direita está uma arma que aumentará sua força A sua esquerda está um equipamento de defesa que protegerá sua vida Pense bem e escolha aquele que mais precisar Pense bem e escolha 13 mil anos Foram muito tempo Peltazar Voa você agora Show de bola Aí, peguei a Andorinho Fui no bloco mesmo de ataque Queria saber Pô, aumenta mais ainda minha bolsidade Quase duplicou meu ataque É, ela é uma boa espada, hein Deixa eu te falar Fui no rosto Fui é bom Fui no cinco Fui no tempi Fui no navio Fui no navio Fui lá Fui no É, agora sim eu acertei o Teletransport, mas tudo bem, eu acabei ganhando algo bom. Mas então, infelizmente, só mais pra frente que a nossa navezinha espacial, ela vai de encontro ao lugar que estivermos, no caso, se eu estiver no fim dos tempos, ela vai aparecer lá. Enfim, de volta agora, mesmo se eu for voltar aqui, vamos ver, o portal continua selado, então essa era a única maneira que tinha pra chegar nesse lugar aqui maravilhoso. E vamos que vamos. Agora a escadinha aqui tá completa. Uma coisa que eu ia fazer antes, na verdade, eu acho que agora eu tenho o Brinco de Ouro, pelo visto. Aí, 75%, aqui eu vou poder usar a habilidade à torta e à direita. Eu não aprendi, hum, falta um cadinho pra gelo 2 ainda, hein? Opa, tem uma pila da força aqui. É, aqui começam a aparecer os inimigos super curtinhos. Agora, vamos calar. Ah, eu achei que ia dar mais dano, mas tudo bem. Ah, vai escolher de fogo. Show de bola. Infelizmente, os pontos de habilidade de save não vão resultar em muita coisa. A próxima batalha vai ser suadinha, a gente falar. Não vou ver como é que vai sair o meu fatiar, só o fatiado, cara. Ah. Cara, eu tô pensando uma coisa aqui, pra fazer, antes de enfrentar o próximo boss, que, bem, vou acabar dando spoiler, ele tá na nossa cara. Ah, tá no? Ah. 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 Tchau, tchau. É, eu vou botar esse anel da velocidade na Marley e botei o cinto veloz na Lucca, que ela já tá com a roupa do Taban, que ajuda na velocidade, né? Então, vamos lá. Tudo vai passar aqui. Eu não sei. Ah, tem mole. Mas eu não lembro muito bem como é que é a metodologia dessa fase, se tipo, você tem que matar mais de búfalope, acho que... Eu não sei. Ah, tá. Eu não sei. Espero que minha tática descer. Primeiro, eu vou começar a atacar esse aí, que leva golpe, dano de golpe de gelo. Eu vou estudar até espada de gelo nele, ver como é que vai sair. Enquanto isso, eu vou usar uma Lucca pra dar proteção aí, galera. Caraca, isso tirou muita coisa. Gostei. Ah, eu vou usar... É, a Marley já começou a morrer, né? Eu acho que é bom usar um negócio nele. Ah, morreu rápido até, hein? Opa! O momento que o cara tá com 100 de HP, eu vou lá dar um golpe aqui, deixa ele ir mais rápido aí, ver que sangue. Desgraçado, né? Ah, mas pelo menos o Shippai morre agora, né? Opa, não. Morreu. Ah, pelo menos não botou ela pra dormir. Só um item... Ah, isso aqui. Eu tinha esquecido qual era o item que... É... Relugia. Tá, consegui recarregar ele. Mesmo que esteja todo mundo bem na merdinha, né? Oi. Ah, eu posso usar bomba oposta? Ah, tá. O voo é assim, né? Usando bomba oposta com elas, que ela tem a velocidade mais próxima uma da outra. E usar o crono pra... Hum, não vai funcionar isso. Vou ver como é que sai a espada de gelo. Ah, tá. Acho que vai ser o jeito, querendo, né? Talvez a espada de fogo tire mais. Vou tentar a espada de fogo na próxima. Desgraçado. Ah, não. Um dormiu. Aê, derrotado. Eu lembrava desse boss mais difícil, né? Mas, enfim... É... Seguindo pra cá, Eu saio num lugar... Muito louco. E bem... Aqui tem várias coisas, tipo... Muito... Complicadas. É um... É um dungeon longo e tem um boss muito maneiro, só que ela tem uma falada muito legal. Tá vendo esses bichos aqui? Esses bichos só permitem você atacar com... Gorpos normais. Sem magia, sem item, sem nada, então... Só que você também diminui muito a sua chance de dar dano neles. Então, tipo... É complicado. Só que você conseguindo matar cada um deles, você ganha 100 de TP. Não, matar pelo menos um deles, né? A cada um desses que você matasse, ele ganha 100 de TP. Só que o difícil é acertar ele, direito. Acho que mais um, causa um golpe de qualquer um que der, vai conseguir matar. Aí. Pelo menos, 1000 de XP. 100 de técnica de ponto. Ponto de técnica, quer dizer. Então, você viu? Eu acabei de fazer um boss que deu 26, né? Eu faço esse monstran aqui e me dá 100. Então, é isso. No próximo episódio, eu vou estar começando a explorar aqui a montanha de Uou. A parada é assim do tipo. Então, até o próximo episódio. É nóis! Tchau!